e me fala galera tudo beleza aqui eu falei que estou trazendo um vídeo para vocês né como vocês estão vendo eu estou trazendo um vídeo aqui de roblox canal né e cadê os zumbis aqui vai de faquinha aqui é doido bicho é um doido mesmo vai de faquinha só naquele ali aqui não vai lógico aqui é nois é zika 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 eu tenho 39 mil at a a a ! Nossa gente, socorro meu pai. Corre, eu vou morrer. Morrer. O que não me mandou bem? 6,56 skills. Vou buscar bastante. Top 10, nível 10. Eu vou ficar muito feliz. Agora eu estou esperando. Eu não sei. Muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. E aí 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 E aí